4 por 4 Você acha besteira eu ficar esperando que ele volte? Ângela, uma menina que sonha em conhecer o verdadeiro pai, Bruno Ele me abandonou e eu virei pequena órfã Foi criada por um casal que está em pé de guerra Eu mato você, Abigail Abigail, bem que tentou segurar o casamento Mas Gustavo botou pra quebrar Foi a primeira vez que eu tive um ex profissional, ele foi lá a minha melhor A auxiliadora também não teve sorte Descobriu que o marido Alcibiades descolou uma namorada bem mais nova Pegou tudo que era meu Tô com uma mão na frente e outra atrás Agora, Babalu é que deu um tremendo flagrante Pegou o mecânico Raí, regulando outra máquina Pagava pra poder me vingar do Raí Sem falar em Tatiana, que foi abandonada por Fortunato em pleno altar A minha Nossa Senhora da Aparecida, como eu ia gostar de dar uma furra nele Quatro mulheres, traídas e humilhadas Elas decidem unir forças Não é isso que a gente quer? Vingança desses quatro monstros que chutaram a gente? É isso que eu quero Vingança, minha filha Vingança! Uma por todas Todas por uma Todas contra eles Quatro por quatro De Carlos Lombardi A nova novela das sete Estreia nesta segunda Sentiu a pressão, malandro? Globo e você Tudo a ver Tchau 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 Tchau